O balé clássico é uma dança bem antiga, bem tradicional, onde já existem vários movimentos de pés, braços, posições de cabeça, posições de mãos, onde a bailarina obedece essas técnicas pré-estabelecidas para fazer a sua dança. Dançar o balé é conseguir mostrar essa técnica e essa magia da bailarina. O balé é o balé é o balé. O balé é o balé. O balé é o balé. Vai! 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 Vai!